Rapaziada, olha que bagulho do Globo, obrigada. Mano, isso daqui eu não tenho vergonha de falar que é um orgulho. Apareceu um site, fui matéria no site, o qual todos os dias eu abro pra ler algumas notícias. Globo.com Não é a minha primeira vez na Globo, né? Eu já apareci na trilha aberta, em uma reportagem do programa Esporte Espetacular. Isso em dezembro de 2019. Mas assim, qual que é a fita? Naquela época, a matéria não era sobre mim. Eu participei, eu fui chamado para participar de uma matéria sobre o mundo das skins. Apareceu na TV aberta, Domingão, tá ligado? Foi um orgulho do caramba. Eu até postei um vídeo aqui no canal mostrando essa matéria. O vídeo tem um milhão de views. Agora, eu não apareci na TV, apareci no site. Mas assim, foi uma matéria sobre o Spy, tá ligado? Mais precisamente sobre a minha Butterfly. Repertil, hein? Repertil, tá aqui, ó. CSGO. Colecionador brasileiro compra faca rara por 100 mil. 100 mil reais. Fui verificado. GE Esports, que é o site da Globo que fala sobre esportes. Quando eu gravei o vídeo sobre a Butterfly, não tinha saído essa matéria ainda. Quando eu postei o vídeo, já tinha saído. A matéria foi postada nesse meio tempo, tá ligado? Por isso que eu estou fazendo esse clipe à parte. Mas vamos lá, ó. Youtuber Hian Cachou1337 se tornou o dono da melhor Butterfly Emerald Dropada no mundo até o momento. Brasileiro pagou em criptomoedas e skins pelo colecionável raro. Coisa que eu já falei pra vocês. Por Wesley Pereira, é o jornalista que fez aqui a matéria. Mano, sensacional. Muito obrigado, Wesley. Sigam ele aí no Twitter. Ele posta várias notícias, não só sobre CSGO, mas também, enfim, várias outras coisas aí do esportes. Um colecionador brasileiro adquiriu uma faca da recém-chegada na Operação Riptide no Counter-Strike Globo Offensive, o CSGO, por 103 mil. O item que está é uma Butterfly Knife Gamma Doppler Emerald, sendo esta a primeira dropada no mundo com o menor float possível, 0.007. Em contato com o Gê, o youtuber Hian Cachou1367 explicou a razão pela qual correu atrás dessa faca ainda no início da operação. Aqui uma printzinha da Butterfly que eu tirei, eu mandei sensacional. Nossa Butterfly, não é Globo, guys? Nossa Butterfly. Nossa, isso aqui, mano. Sem vocês não seria possível. E agora aqui uma fala, né? Minha. Cachou1337 diz. Por muito tempo, eu e toda a comunidade sonhamos com esse item. E era a skin que faltava no inventário. Eu já tinha todas as facas Rubiça, Fires e Emeralds, só não possuía ainda essa Butterfly, pois não havia sido lançada até então. Revelou o colecionador brasileiro. Além disso, desde o seu lançamento, postei no meu canal no YouTube diversos vídeos citando essa faca. Prometendo aos meus seguidores que a conseguiria. Prometi eu cumprir. O cara é foda, patroa. Aqui o printz do meu inventário. Cachou1367 revelou que já estava em negociação com o antigo dono da Butterfly, que pertencia a um perfil norte-americano. O valor pago pelo brasileiro foi de 19 mil dólares, 103 mil reais na cotação atual. Sendo 16 mil dólares, 87 mil reais e mais 3 mil dólares, 16 mil reais em skins. Que inclusive chegou a fazer um vídeo contando sobre o processo de negociação do colecionável. Confira esse gear. Que é o vídeo onde eu tive o meu primeiro contato com o cara que dropou a Butterfly. Vídeo que vocês adoraram, mas 100 mil views, enfim, feedback excepcional. As facas em sua maioria são itens consideravelmente cobiçados por todos no CSGO. Algumas, no entanto, acabam sendo ainda mais valorizadas pela dificuldade e serem dropadas. Como as coleções Doppler, Rubi e Safira e Gamma Doppler, Esmeralda. Estas, portanto, são as que mais atraem colecionadores de skins. Outro fator que aumenta sua raridade e valorização é o float. Quanto mais baixo for, melhor. Confira mais algumas imagens da Butterfly Knife Emerald. Mano, aí as imagens sensacionais. Mas eu posto isso porque é a primeira vez que eu apareci na Globo, na TV aberta. Eu postei, vocês adoraram, repito, mais de um milhão de views. E, manos, mais não, né? Quase um milhão de views. E, juro, eu abro esse site todo dia. Então, aparecer nesse site é um orgulho. É um orgulho, tá ligado? Não tenho vergonha de falar, não. Aí vem aquela rapaziada achata... É um orgulho. É um orgulho pra nós. Tô orgulhoso. Tô orgulhoso. Aí você escolhe se vai ficar feliz por mim ou não. Muito obrigado aí, Wesley, pela possibilidade, tá ligado? Pelo espaço. Muito obrigado mesmo, mano. De verdade. É um orgulho pra nós.